Você já usou Coca-Cola para remover as rugas da pele? Depois que descobri, eu não bebo mais Coca-Cola, só uso desta maneira. Retire as rugas da pele com uma xícara de Coca-Cola. As rugas desaparecerão instantaneamente. Aqui nós vamos precisar de sabonete. Você pode usar um sabonete comum. Rale pelo menos até a metade do sabonete. Usando um ralador, o sabonete clareia e limpa a pele. E agora já temos o sabonete ralado. Depois, coloque o sabão ralado em uma panela, adicione o sabonete ralado. Aqui nós precisamos de uma Coca-Cola. A Coca-Cola elimina as rugas, e evita que elas reapareçam. Adicione uma xícara de Coca-Cola ao sabão ralado. Coloque os ingredientes em fogo baixo por 15 minutos. Mexa a mistura de vez em quando, e quando a mistura ficar pesada, desligue o fogão. Aproveite e me conte de onde você está nos assistindo. Eu adoraria saber. O nosso próximo ingrediente que precisamos, é o vinagre de maçã. Adicione uma colher de sopa de vinagre de maçã, misture bem, e mantenha esta mistura em um potinho, e depois guarde na geladeira. Você pode manter esta mistura guardada por até duas semanas. Agora como aplicar esta mistura? Aplique esta mistura em suas mãos enrugadas. Com um pincel e depois espalhe bem a mistura em sua mão velha, ou na parte desejada. Deixe a mistura secar completamente de 30 a 40 minutos. Após a mistura secar, enxague completamente a parte aplicada. Este método ajuda a remover as células velhas da pele, e trabalha para melhorar a flacidez da pele e, ao mesmo tempo, até um creme depilatório. Depois de remover a mistura, e ter lavado bem a pele, hidrate a pele com o seu hidratante diário. O hidratante é apenas para hidratar sua nova pele. O resultado é uma pele firme e clara. Desde o primeiro uso. Repita esta receita por até duas vezes por semana. As rugas desaparecerão completamente desde a primeira semana, e você terá uma pele radiante, livre de rugas e linhas finas. A Coca-Cola é um excelente aliado para rugas e linhas de expressões, melhor que procedimentos estéticos invasivos, e super caros que tem em clínicas estéticas. Façam na sua pele, e tenho certeza que você ficará ainda mais jovem. Essa dica é sensacional. O resultado é esse, surpreendente e instantâneo. Mãos novas em poucos minutos. Então é isso, agradeço por assistir as nossas dicas de beleza. Espero que tenha encontrado uma solução útil para facilitar sua vida. Se gostou, curta esse vídeo, deixe seu comentário, e compartilhe com sua família e amigos. Fique de olho para mais dicas. Até a próxima, um forte abraço.